Salve, salve galera, aqui é o Raus e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft UFC. Hoje, finalmente, a gente vai fazer a nossa armadura e a nossa arma, galera. E talvez até encantar elas, deixar elas no jeito pra grande batalha, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é pegar todos aqueles debris e levar lá no nosso querido amigo Kotox, que tá jogando aqui, ó, tá online ali, ó. Inclusive o seu vidor inteiro tá cheio, meu Deus! E a gente vai levar lá por quê? Porque ele nos deve. A gente, eu não gosto de cobrar a favor, né? Mas favor tá aí pra ser cobrado, né? Então, enfim, a gente ajudou ele e ele agora vai nos ajudar, deixando a gente usar aquele grinder dele pra poder duplicar e talvez triplicar os nossos ancient drabs, certo? Bora lá, deixa eu chamar ele aqui na cama. Aí, galera, tamo chegando aqui no castelo do Bruninho, hoje de casa. Pode entrar. Aê! Tá bom? Tá bom, meu filho! E aí? Legal que eu encarnei o caipira, falei, eita, sou! Eita! Cara, é o seguinte, eu vim cobrar aquele favor, mano. Eu não gosto de cobrar favor, porque favor é favor, né, mano? Não, vontade! A vontade! Eu tô com muita preguiça de mexer no create, cara. Você tem como deixar a gente aplicar as nossas ancient drabs, mano, usando aquele grinder que eu sei que você tem? Ah, vontade! Vem cá, vem cá, vem cá. Aê! Tá maravilhoso! Ah, bagunça! Eita, não repara a bagunça! Inclusive, ó, tem até coisa pra cá, ó. Que diabos é isso aqui, esses tubos? Caraca, muito louco esse mod, né, cara? Nossa, muito legal. Não, a parte de fazer minério aqui, ó. É bem simples, é só colocar ali. Quantos você tem? Quantos minérios... Eu tenho 34. 34? Tá, vamos colocar 34, vamos ver quantos vai vir no final. Eu joguei pra tu, ó. Só colocar ali em cima, o Hopper já vai encaixar ali, ó. Começar a cair. Olha lá, galera, triturando, que legal. Eu acho que já foi, Raul. Não tá descendo mais, não. Já foi? Ó, você trouxe 34, né, ó. Calma, ó. Você conseguiu pegar... Ó, duplicou e ainda veio 6 extras. Caraca, mano. Aí sim, hein, mano. Ah, valeu aí. Tá vendo, galera? Tem que ajudar os caras que tem alguma coisa pra depois te pagar, né, mano? Dá só chamar, é nóis. Aê, valeu, Bruninho. Boa sorte lá com o Foreminho. Apesar que eu vou torcer pra ele. Desculpa aí. Estranhei. Beleza, galera. Tamo de volta aqui. O Bruninho já ajudou a gente, já trincou. E agora o que a gente vai fazer, mano? Deixa eu mostrar pra vocês a armadura que a gente vai fazer. É a ultimerita, certo? Pra fazer a ultimerita, a gente precisa dessa barra aqui, ó. Essa barra usa vários itens maneiros, ó. Ó, tá vendo? Muito, muito, muito item. E aí, praticamente, vocês estão vendo aqui que a gente já tem praticamente tudo, cara. Todos esses itens a gente foi conseguindo ao longo do jogo, tá ligado? O único item que a gente não tem, que vocês podem ver ali, é a famosa Nether Star, mano. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai matar quatro itens e GG. Certo, galera? Então vamos lá. Vamos confeccionar essa armadura aqui. Eu acho que a gente já tem tudo que a gente precisa. Nem vou buscar mais nada, cara. Vamos ver se a gente só falta mesmo a Nether Star, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer quatro dela. Isso. Todas as barras são quatro. Vamos ver se a gente consegue fazer quatro da Golden Heat. Perfeito também. Vamos ver se a gente consegue fazer da Blazer It. Tá aqui, tá na mão. A Ender It. Quatro. Agora a gente vai fazer a de Wither. E pronto, galera. Quatro de Wither. Certo? Agora vamos fazer também essa daqui. E agora a última, que é a de Feather. Estamos aqui, galera. Todas as barrinhas, certo? Que a gente precisa. Agora falta o item principal, que é esse cara aqui, ó. Nether Fucking Star. Vamos lá pegar as cabeças de Wither e vamos farmar isso aí, velho. Bom, galera. Vim pra um lugar bem distante. Pra caso o Mardin voe, né? Não prejudicar nós. E eu acho que a gente consegue matar. A gente tem flecha, tem tudo. Vambora. Cavar aqui o tantão aqui pra baixo aqui, mano. Certo? Vamos spawnar ele lá nos primórdios lá, mano. Lá embaixo. Ah, cara. Eu acho que eu vou descer um pouco mais, galera. 20 ainda tá um pouco alto, tá ligado? Vamos descer agora aqui no formato de escadinha. A gente já desce trincando, velho. Trincando mesmo. Deixa eu ver qual camada que nós estamos. Seis. Acho que aqui tá bom. Vamos abrir uma área aqui e vamos spawnar o bichão, galera. Tem que vencer esse cara, hein, velho. Se não vencer, a gente desloga. GG Easy. Vambora. Deixa ele explodir lá. Vambora. Vambora. Pronto. Não precisa brincar com o Enderman, com o primo do Enderman, não. Tá bom. Matamos os quatro. É o que a gente precisa pra nossa armadura de Ultimerita. Certo? Olha o estrago que ele fez aí, ó. O Wither já não é mais o mesmo, hein, galera. Bora voltar pra casa. Bom, galera, agora que a gente já tem todas as barras que a gente precisa e também a Nether Star, que a gente foi lá matar o Wither, o que a gente vai fazer agora é confeccionar essa armadura. Mas a gente não vai botar encantamento diretamente na armadura, porque fica muito caro. Então o que a gente vai fazer? Eu tô aqui com todas as peças de diamante que a gente tem, as encantadas e as desencantadas. A gente vai tirar o encantamento de algumas delas e nesse processo vamos perder a peça. E eu tenho um kitzinho aqui, ó. Esses daqui, ó. Com mending. A gente vai usar eles pra upar o máximo de encantamento que a gente puder e que a gente conseguir. E a gente vai pra lá, porque eu vou mostrar pra vocês, vamos pra lá pra nossa farm, que eu vou mostrar pra vocês como que tira o encantamento das coisas, tá ligado? E aqui é o seguinte. Pra tirar encantamento dessas armaduras, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um tome, galera. O tome, o que seria o tome? Temos vários tomes, ó. Temos o tome of the elders, que são pra tudo. Temos o helm, os capacete, os peitorais, as calças, as botas. A arma e as ferramentas. Beleza? Beleza! Vamos ver, por exemplo, o chestplate que a gente quer. Chestplate faz dessa forma. São oito. A gente coloca aqui os oito. E a gente quer tirar um break. A gente vai tirar oito livros de um break desse chestplate aqui. Beleza? Então, vou mostrar pra vocês aqui. Vou farmar ali o level quarenta. Rapidinho. Já mostro pra vocês, já. Pronto, galera. Farmei aqui os quarenta níveis necessários. Agora eu posso mostrar pra vocês como é que funciona. Lembra que era o chestplate que a gente queria, né? E a gente vai conseguir aqui, ó, nossos oito unbreak. Inclusive, a gente pode até juntar eles pra fazer um unbreak mais forte. Que a gente não vai usar os oito. Vai usar apenas quatro. Só que o único problema disso tudo é que a gente sempre vai precisar farmar mais XP. Então, aos poucos, a gente já tá fazendo a nossa armadurinha aqui, ó. Do jeito que a gente quer. E a gente vai fazer isso, obviamente, pra todos, né, mano? Deixa eu pegar mais livro aqui. Além disso, galera, tem uma outra possibilidade muito boa também. Pra encantar coisa aqui nessa mesa, é sempre recomendado que a gente use livros. Sempre livros, tá ligado? Por mais que, ó, protection, tá vendo, ó? Então, o lance é sempre fazer com livros, galera. Porque aí a gente pode fazer uma coisa muito bacana que é o seguinte. Com a nossa Anvil, a gente pode colocar esse encantamento chamado Splitting nela. O que esse encantamento faz? Ele simplesmente quebra os livros, tá ligado? Por exemplo, a gente coloca ele aqui. Aí coloca a nossa Anvil e ela quebra os livros em vários pedaços. Só que ela gasta. Tem que ficar muito esperto porque gasta e gasta muito, tá ligado? E ó o que a gente conseguiu agora, ó. A gente desmembrou os livros. Agora a gente tem o Sweeping Edge, certo? Torms, que não tá proibido. Temos também aqui o Lure e o Fortune 3. Tudo separadinho aqui pra gente colocar onde a gente quiser. Esses são os dois métodos de arrancar encantamento do Apoteose, mano. E estamos de volta, galera. Agora mais do que nunca com a cabeça do Stevenson, certo? E é o seguinte, galera. Já farmei tudo o que precisava. Vamos ir pra casa configurar a nossa armadura. Colocar os encantamentos nela, certo? E aí, GG, galera. Vamos fazer nossa arma também. Beleza! Rá! Voltamos pra casa rapidão. Um passo de mágica. E o lance é o seguinte, galera. Ó. Tudo que eu quero tá aqui. Mas enfim, aqui tem tudo que a gente precisa pra nossa armadura, certo? Sharpness, Smite, Protection. Vai fazer a armadura de Dima. E aí a gente vai colocar os encantamentos, que são mais baratos, com a armadura de Dima. E aí vai passar pra Netherite e pra Ultimate, certo? A gente tem aqui várias pecinhas de diamante completas, ó. E sem nenhum arranhãozinho, tá ligado? Vamos levá-las pra lá e a gente vai fazer a nossa arma. A nossa arma, cara, não tem muito o que mexer. A gente vai fazer um Warhammer, certo? Não é muito diferente do que todo mundo tá fazendo, não. Beleza? O Warhammer já vai craftar as barras de Ultimate Elite. Uma, duas, três e quatro. Certinho. O lance é encantar essas coisas com o diamante e depois passar pro level máximo, certo? Bom, tá aqui nossas coisas, certo? Vamos lá. O que a gente vai colocar, mano? Vamos colocar aqui Mending, Protection, Berserk Fury e Unbreak. Pronto. Nosso peitoral já tá pronto. A gente vai passar ele pra Netherite e agora pra Netherita. Uouuuu! Holy shit! Mr. Stevenson. Pronto. Já temos a primeira parte. Vamos guardar aqui, né? Porque a gente não quer ser tomado aí no meio do caminho. Pronto. Vamos fazer isso com todas as partes das armaduras, certo? Se precisar de outra parte, a gente vem aqui buscar. Porque a gente tem tudo que a gente precisa aqui, cara. Muito simples, muito fácil. Alguns centímetros depois. E GG, galera. Temos nosso kit completo, certo? Falta só colocar isso aqui pra gente finalizar as nossas armas, certo? Temos aqui as nossas três armas. Sim, a gente não vai levar essa espada, apesar dela ser bem forte. Ela é uma espada pra gente farmar XP, galera. A gente vai levar essas três armas aqui. É isso aí, galera. Vamos deixar a nossa armadura exposta aqui. Eu tenho um stand que eu fiz mais cedo. Beleza. A gente vai deixar ela bem aqui, ó. Vamos deixar ela bem aqui, ó. Virandinha assim. Vamos catar ela aqui, ó. Vamos colocar a nossa armadura de combate. A armadura que deletinho sangrará nas nossas mãos, ó. Tá aí, certo? Essa armadura, galera, ela é muito bolada. Dá pra gente fazer um monte de coisa com ela. Mas não tem como a gente vestir ela. Nossa Endurance, como vocês podem ver, tá 41, tá ligado? Sim, eu fiz uma armadura que eu não consigo nem vestir ela. A gente agora vai ter que correr atrás de fazer uma farm que dê dano, muito dano na gente. Não muito dano ao ponto de matar, mas que dê um dano legal, tipo, muito rápido. E que a gente consiga se recuperar mais rápido ainda. Pra subir essa Endurance aí, a gente vai ficar farmando isso, tá ligado? E, mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Obviamente a gente já tem nossa armadura, agora é só subir o level de Endurance e estamos prontos, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau!